Olá alunos, então estamos iniciando a nossa unidade 4 da nossa disciplina, a nossa última unidade da fase 1 da disciplina, que agora é o momento então da gente sintetizar tudo o que nós pensamos durante essas semanas em um material. E aí a gente vai seguir um modelo desse material para que vocês possam estar elaborando essa proposta de vocês. Então se vocês observarem aqui na página da disciplina, vocês vão perceber algumas normas e já logo abaixo nós disponibilizamos esse documento aqui em Word, onde estão todas as normas sintetizadas. Então é uma espécie de manual de bolso que a gente acabou disponibilizando para vocês, para que vocês tenham já essas normas sintetizadas num documento, para que facilite também a forma que vocês estão elaborando a proposta de vocês. Então a nossa sugestão é, usem esse manual, esse modelo do Word, porque isso vai facilitar muito a proposta de vocês. Esse modelo em Word já é um modelo que vocês vão entregar no trabalho de conclusão de curso de vocês, que é o TCC, que vai ser iniciado quando todas as disciplinas forem encerradas. Para a nossa disciplina, vocês vão desenvolver a parte inicial desse Word, que é a parte da contextualização, um embasamento teórico, uma questão do método que vocês vão usar para colocar a proposta, o produto, a patente de vocês. Então se vocês observarem aqui no Word, esses pontos que eles estão em azul no documento de Word, são comentários nossos a respeito de normas. Então é importante que depois na versão final vocês acabem tirando, retirando essas informações que estão em azul. Então a ideia desse material é que vocês iniciem com um resumo, falando um contexto do que vocês vão trabalhar, apresentando o problema, quer dizer, o porquê aquilo está gerando essa indagação em vocês de que precisa mudar, de que precisa de repente criar uma patente a respeito de tal coisa, que precisa melhorar um processo de gestão. Então o objetivo do que vocês vão fazer, o que você pretende fazer, na sequência você vai colocar a sua metodologia, que método você vai seguir. Eu vou usar uma entrevista que a gente viu lá no tópico 3 da disciplina, vou usar um questionário, a minha pesquisa é qualitativa, a minha pesquisa é quantitativa, ela é uma pesquisa participante, é uma pesquisa ação. Então se sintetizam isso muito brevemente, e daí claro, lá quando vocês estiverem desenvolvendo o TCC de vocês, lá à frente, vocês nesse resumo vão colocar os principais resultados que vocês encontraram. Para a disciplina vocês chegam só até na metodologia. Na sequência, como vocês podem observar aqui na projeção, vocês vão falar um pouquinho da realidade que vocês estão investigando. Então a ideia nesse ponto é vocês criarem um material introdutório, sempre se colocando na pessoa de um leitor que não se imagine como alguém que não entende nada a respeito do que vocês estão falando. Então vocês, nesses dois ou três primeiros parágrafos, vocês têm que ser muito claros naquilo que vocês querem colocar. Ah, é uma patente de tal coisa, é uma melhoria de um processo de gestão que se volta a isso ou aquilo, expliquem detalhadamente o que é aquilo, por que aquilo é importante. Vão criando um contexto para que vocês cheguem e coloquem um problema, do tipo, seria necessário criar uma patente, por exemplo, de um novo carregador de baterias, vamos imaginar, seria necessário? Quer dizer, você fez toda uma contextualização falando que os carregadores atuais têm uma vida útil pequena e tal, e aí quando você terminou essa contextualização, você gerou um problema. Quer dizer, será que é necessário criar algo assim ou seria algo supérfluo que não é necessário você criar? Então, quer dizer, você faz uma pergunta a partir de um problema que você identifica dentro do teu local de trabalho, seja um problema da forma como aquele teu local de trabalho está sendo gerido, um problema de gestão, seja um problema que gera uma nova inovação, que está te demandando a isso. Então você vai criando essa contextualização, coloca o seu problema e aí insere o teu objetivo. O meu objetivo nessa proposta é criar uma patente, é fazer uma proposta de uma melhoria de um processo de gestão, enfim, aí você escreve, sintetiza o seu objetivo em texto. Aí na sequência você vai trazer um embasamento científico, teórico a respeito do assunto. Então, quer dizer, eu estou elaborando uma nova patente, eu preciso entender se já não existe uma patente a respeito. Então a sugestão, a gente até deixou o material, é vocês pesquisarem dentro do portal de periódicos da CAPES, palavras-chave, por exemplo, relacionadas a determinada patente no banco de patentes. E aí você vai perceber se já não existe nenhuma patente a respeito daquilo que você está fazendo. Ah, meu tema, de repente, é um problema de gestão ou alguma outra coisa que eu quero mudar no meu ambiente de trabalho. Então você vai pesquisar alguma coisa de teoria, do que já se fala, de principais soluções que já se tem, para que você possa, a partir daquilo que já se tem, colocar uma coisa diferente. Porque se você coloca uma coisa que já tem, é simplesmente uma reprodução do que já existe. A ideia é a gente sempre avançar nesse conhecimento científico. E aí, feito esse embasamento teórico, vocês vão criar, então, um tópico 3, que é o contexto daquela situação problema de vocês. Onde que aquele problema está inserido? Ah, ele está inserido numa agência de inovação, no seu ambiente de trabalho. O que é aquele problema? O que ele vem gerando de dificuldades? E o que você pretende fazer para resolver aquilo? Ou, ah, eu vou propor uma nova patente. Como que eu vou propor? Quais seriam as etapas para propor essa nova patente? E aí, dentro dessas etapas, entra muito do que a gente discutiu na metodologia, na fase 3. Eu vou identificar, vou levantar dados por meio de questionário, de entrevista, minha pesquisa é uma pesquisa participante ou não. Então, você detalha essas etapas de como você resolver. Então, até esse tópico 3 aqui, é o tópico que vocês vão desenvolver na nossa disciplina. E aí, o tópico 4, o tópico 5, que são questões que a gente vai trabalhar adiante, vocês vão desenvolver somente lá no TCC. Então, para a nossa disciplina, a gente chega dentro desse tópico 3. Então, observem, gente, esse material. Ele já está todo configurado dentro das normas que a universidade exige e que o curso, especificamente, acabou exigindo. Mas também, dentro da nossa página da disciplina, a gente explica cada uma das normas como vocês devem seguir. Qualquer dúvida, nos procurem, entrem em contato comigo, com a professora Zoraide, com os nossos tutores, que a gente está sempre à disposição. Então, bons estudos a todos. E a gente, então, retorna agora à nossa disciplina somente na fase 2. Então, agora vocês vão ter alguns meses entre esse nosso retorno para que vocês desenvolvam todas essas etapas, para que a gente volte no retorno fazendo as apresentações dessas etapas, encerrando a nossa disciplina e fechando as avaliações. Então, nos vemos lá no final do curso agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri